Entre tantas emoções da Semana da Pátria 2019, uma merece destaque a decisão infantil de clubes masculino que ocorreu na manhã de sexta-feira entre Casa Simão e Panelinha. Mas o que teria de diferente nessa disputa é que um dos atletas era uma menina. Isso mesmo, uma menina. Maria Clara tem nove anos e foi uma das jogadoras da Casa Simão. Jogou sabendo das dificuldades e fez uma bela partida. Seu time venceu a competição por 5 a 1 e o último gol, um belo gol, foi feito por ela, fechando a decisão com chave de ouro. Casa Simão levou o título para casa, para a felicidade da torcida e de forma muito especial para a mãe Milena Corotti, que sempre acreditou no potencial da filha. Ainda está guardando emoção o time da sua filha que jogou no meio dos meninos, é isso? Maria maravilhosa. Ela fechou com chave de ouro, foi lindo o gol dela, muita emoção. Uma menina que merece de verdade todo esse apoio nosso, da família inteira, que tem a maior honra de tê-la como filha. De onde foi que veio a ideia dela jogar com os meninos? Gente, a Maria gosta mesmo de futebol, sabe? Porque assim, eu não jogo nada, o pai dela joga, mas ela ama de verdade mesmo, ela ama mesmo. Ela ama de verdade o futebol, eu acho lindo isso dela. A garra que ela tem, ela não tem, não passa nem na cabeça dela, que ela joga com os meninos. Eu falo, filha, você joga com os meninos. Que coisa linda que você não tem preconceito, não tem medo. Ela entra mesmo em campo para jogar com eles, eu acho lindo. Ainda com poucas palavras, Maria, de forma bem inocente, tentou demonstrar sua emoção em participar de uma grande competição, sendo a única mulher. Eu quis agradecer a minha mãe e meu pai por ter me criado. E aí, quanto mais disputas virão, não importa. Você gosta de jogar também, ou com menino, ou com menino, isso não tem problema, né? É, qualquer coisa eu posso jogar. Eu jogo com menino e com menina, não tem problema. Tá feliz? Tô. Maria Clara é a primeira mulher dos 51 anos de Semana da Pátria a jogar entre os homens. O fato histórico ainda carrega consigo o título que ficará marcado para sempre na vida da pequena Clara, que decidiu superar os preconceitos, vencer uma grande batalha de inclusão e levar o título para casa. Aplausos 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 Aplausos